E aí pessoal do canal, videozinho urgente, alerta para vocês, vamos trazer aí o passo a passo do maior golpe aí que estão dando no AliExpress no que se diz respeito às baterias LivePool 4. Presta atenção em cada detalhe desse vídeo, nós vamos trazer todos os passos para você identificar esse golpe aqui, porque vários amigos inscritos no canal já caíram na tentação desse anúncio e não prestaram atenção nesses detalhes que eu vou trazer agora. Vejam, esse anúncio tentador aqui de uma bateria de um pack de baterias LivePool 4 de 3,2V 320Ah. Vejam, duas baterias desse nesse anúncio saindo por apenas R$ 659,21. Quatro baterias R$ 1.236,00 com frete grátis. Esse preço é fora da realidade de mercado pelo que vocês olham até dentro do AliExpress, dentro dos vendedores em que se vende e recebe de forma correta. Já é um alerta, quando a esmola é demais, o cego desconfia. Porém, o problema não para aí. Vejam, a loja, o nome da loja, YUE, YUE 007 Store. É uma loja recente aí, cadastrada no final do ano, agora em 2021. Tem aí uma média abaixo da média, 4,5 e esses não são nem os detalhes principais. Presta atenção. Vamos descer mais um pouquinho no anúncio e o que é que você fica atraído? Você vem aqui, nas avaliações. Aí você já vê aqui, ó, um vendedor brasileiro recebeu aqui a encomenda. Olha, ó, dois vendedores brasileiros. Então, o negócio é bom, tá chegando aqui no Brasil. Ainda tem outra página. Aí você pode já filtrar aqui, ó, avaliações do seu país, que aí já vai filtrar e mostrar os vendedores. Na verdade, três vendedores, três compradores do Brasil que supostamente teriam recebido essa bateria. E veja, de cara aqui, o depoimento do primeiro. Boa capacidade de comunicação. Vai ser de abastecimento, mais baterias a partir daqui em breve. Você já estranha que não é uma forma normal dos brasileiros se expressarem num comentário. Parece algo que foi traduzido, mal traduzido pelo Google. Quando você clica aqui em cima do usuário do Brasil, você olha que o usuário foi recentemente criado. AliExpress By Essence, 3 de julho de 2022. Ou seja, comprador do AliExpress a partir do dia 3 de julho. Usuário recente comprado. E as duas únicas compras desse usuário é a própria bateria. E, vamos clicar aqui, Summer Elegante Woman. Um vestido de mulher. Ele comprou aqui esse vestido. Tem algum problema ele comprar o vestido de mulher? Não. O fato não é a compra do vestido. Mas o que tem por trás. Vamos ver aqui. Veja. Comprou o vestido e a própria bateria. Vamos agora voltar para um outro usuário. Vejam. O segundo usuário aqui. Vamos ver o comentário dele. A embalagem foi excelente. Eles usaram uma caixa mais extensa. A embalagem de espuma para que não houvesse danos. A célula chegou em perfeitas condições. E vejam a foto. Não é uma foto. Costumeiramente que o pessoal aqui do Brasil tira dessa forma. E a linguagem, mais uma vez, parece uma mal tradução do Google. Vamos ver algum dado a mais desse usuário. Ó, usuário criado em 12 de julho de 2022. E o produto comprado apenas essa bateria. Vejam isso. Vamos agora para o terceiro usuário aqui. Vamos lá. Colocou uma foto aqui. Também não é uma imagem muito parecida com o que o pessoal aqui do Brasil coloca. Mas vamos ver. Esta é a segunda ordem para mais. A mesma qualidade e serviço superior. Ele destaca muita loja. E desta vez também o vendedor estava pronto para responder todas as minhas perguntas. Obrigado. Um depoimento aí bem parecido com a tradução mal feita do Google. E vamos olhar o usuário aqui. Clicar em cima do usuário. Algumas compras. A maioria é a bateria dele. Ó, e o que é que tem aqui? Vamos ver. Oô, a mesma compra de vestidos. Tem algum problema seu vestido? Não. O que é interessante é que os usuários estão sendo criados recentemente. Todos aqui praticamente no mês de julho. Que começou a aparecer esse anúncio aí com essas compras no Brasil. E eles compartilhando, esses usuários, a mesma compra. A mesma linguagem, a escrita ruim traduzida pelo Google. E usuários recentes compartilhando a mesma compra de um vestido feminino. É muito complicado isso. Vejam. Agora vamos analisar a segunda parte do golpe. Já vimos aí que as qualificações dos brasileiros são estranhas. Usuários recentes compartilhando a mesma compra de vestido. E linguagem que não corresponde à realidade nem à escrita brasileira. Parece uma tradução para elogiar a loja e fiel. Veja que a quantidade aqui de reclamações já está chegando no de elogios. Já está quase próximo. Agora vamos investigar aqui alguns relatos desse pessoal. Olha. Por incrível que pareça, aqui. Estava marcada a avaliação do seu país. Por isso que não apareceu. Vejam. Eu vou logo adiantar para vocês antes de ler alguns depoimentos aqui do pessoal que reclamou. Qual é a forma que eles estão aplicando o golpe. Você que compra no AliExpress, você sabe. Você comprou, deu algum erro. Você pode pedir, abrir a disputa. Mostrar que não recebeu, tudo, etc. E conseguir aí uma boa parte, a maioria esmagadora tem êxito. Fazendo da forma correta. Recebe seu dinheiro, estorna o cartão. Tudo beleza. Só que qual o problema ou golpe aplicado aí por essa loja? Eles ficam informando, primeiro, ao cliente que vai demorar demais. É por navio. E o número de rastreamento não vai funcionar. Ou seja, primeiro eles te passam um número, que é um número falso de rastreamento. Não funciona. Não aparece. Depois de um mês, dois, no AliExpress, onde tem, onde você pode rastreamento, a encomenda. Não aparece. E você fica esperando, esperando. E aí, quando o próximo do prazo vencer, você abre a reclamação. E o que é que eles fazem? Não, você vai receber a encomenda. Está perto de chegar. Eu te peço, fecha a disputa. E aí, por um acaso, vários compradores ficam com pena. Não, acredita. Não, ele me mandou, só que foi por navio. Não está funcionando o rastreamento por causa disso ou daquilo. E eu cancelei a disputa. Aí você perdeu o seu dinheiro. Aí, dificilmente você vai recuperar. Porque quando você faz isso com peninha dele, porque ele está dizendo que vai chegar de navio daqui a mais um mês, daqui a isso. Pronto. Você não tem a possibilidade. A regra é essa. Salva aí uma exceção que você consiga mostrar aí para o canal que conseguiu. Mas a regra é, depois que você abriu a disputa e cancelou a disputa, você não poderia abrir novamente. Porque você já disse que resolveu aquele problema com aquele usuário. E aí, ele ganhou o seu dinheiro. Agora vamos ver aqui os relatos. Veja, de várias pessoas que compraram e se deram mal. Eu abri a disputa porque não tem o número de rastreamento atualizado. Aí o vendedor me enviou informação sobre o rastreamento. Mas me enganar para escolher aceitar a cor de fechar disputas. Sem dinheiro e sem baterias. E aí, como eu disse, eles pegaram no meio da disputa, criaram lá um print, uma imagem. Como se fosse um rastreamento que só eles têm acesso no portal deles. Mas no seu portal do AliExpress, que é o importante, não funciona. E essa imagem que eles colocam, você acredita. Ah, não, ele mandou. É porque não está funcionando. Aí você, ó, fechou a disputa como o rapaz aqui fechou a disputa. Depois disso, tchau. Esse relato é bem repetido aqui. Que, ó, tem gente que exprimiu 88 dias. Não chegou. Aí eles informam no AliExpress como se a pessoa tivesse recebido. Aí você cancela a sua disputa e você perdeu o seu dinheiro. Aí, veja quantas vendas esse produto tem. Aqui, vamos procurar aqui. 1.114 pedidos. Desses aqui, se ele conseguir que apenas 10% das pessoas tenha pena dele, cancela a disputa, ele já lucrou um dinheiro absurdo. Ou seja, cuidado, grave esse nome dessa loja. IUI, IUI 007 Stories. Se você comprou, vai mais uma dica. Depois de 15 a 20 dias da compra, o número de rastreamento fornecido para eles lá no portal, aqui no portal do AliExpress, não vai funcionar. Você abra logo sua disputa, diga que o número de rastreamento não funciona, tire os prints do rastreamento mostrando que não foi atualizado, junte lá no portal próprio. Mostre os depoimentos negativos e narre um pouco do que é o golpe, que é isso que eu estou explicando, para você conseguir seu dinheiro de volta. E não cancele sua disputa. Vamos ver mais alguns relatos aqui. Mas a maioria, essa loja é falsa. Ó, lamento. Experiência desagradável. Tem vários aqui. Loja falsa, loja falsa. Produto não chegou. Item não recebido. Mensagem dizia que confirmava meu recebimento. E eu disse que não recebi. Ó, o vendedor está tentando enganar com o truque, mandando fechar a disputa para que eles não perdem o dinheiro. E as imagens, ó, traker, números, são todos, as imagens, os números de rastreamento são todos falsos. E eles criam uma imagem, um print falso. Bota seu nome, o nome da mercadoria, como se estivesse em trânsito para você receber. E aí, todos esses depoimentos negativos são nesse sentido. Essa é a bateria que gera aí o primeiro, o maior golpe. Eles têm outro produto que está sendo bem vendido também, que está enganando muitas pessoas. Que é esse outro produto aqui que eu vou te mostrar. Esse é o segundo anúncio dessa loja. Bem, veja, a mesma loja. Que está mais enganando. Frete grátis, várias peças aqui, ó, 100 amperes. Quatro peças de bateria de 100 amperes, life por quatro, por esse preço? Não mesmo. E aí eles usam os mesmos artifícios. Vamos ver aqui um comprador. Ó, e tem um comprador brasileiro aqui. Vamos ver o depoimento. Ah, mais bateria. Eu estou muito satisfeito com a bateria. Felizmente o vendedor respondeu rapidamente e forneceu informações sobre o navio de carga. Mais uma vez, palavras desconexas como se tivessem sido traduzidas e exaltando o comprador e falando do navio. Vamos ver o usuário. Usuário recente de novo, criado agora, 3 de julho, com apenas uma compra só nessa loja. É muito interessante, não é? Pois é, pessoal. Cuidado com esse golpe, essa loja aqui. Infelizmente, vocês não vão receber. Vai ter que abrir a disputa. Por isso que... Por que o canal não chegou e mostrou vários anúncios aí de bateria de 100, 300 e porra? Porque você tem que ter responsabilidade. Eu só falei dessa bateria e trouxe algum anúncio quando eu comprei e recebi. Tenho aí o rastreamento, tenho o pacote, tenho tudo. Chegou o produto, mostrei pra vocês. Outros amigos do canal receberam aquelas de 30 e as de 50 amperes. Mostramos aqui no canal. Se tivesse achado uma de 100, que tivesse comprado e recebido, já não tinha anunciado pra vocês, já tinha mostrado pra vocês. Mas não trouxe porque ainda não achei. Quando achar, trarei. Mas essa aqui é o maior golpe aí que tá pegando muita gente dentro do AliExpress. Fica aí o alerta. Qualquer dúvida também pergunta que a gente responda aí nos comentários.